Em qualquer trabalho contínuo, com jornada de mais de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação. Entenda melhor o que diz a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, sobre o descanso durante o trabalho na reportagem de Carolina Chaves. Marcos é consultor de gestão de recursos humanos. Ele e outras 6 pessoas trabalham por projetos que devem ser entregues em prazos definidos. Como tem metas a cumprir, não tem horário fixo. Existe uma combinação a respeito do que precisa ser entregue e qual é o prazo para ser entregue. Uma vez que esses compromissos sejam atendidos, no meio tempo, a pessoa pode ter a liberdade para poder resolver algum tipo de problema pessoal, por exemplo, que ela tenha na rua e depois retornar. Isso não tem problema nenhum. Contanto que fique combinado isso antes, isso ajuda muito, isso integra mais a equipe e gera uma produtividade maior. O artigo 62 da CLT, que trata sobre as jornadas de trabalho, assegura os direitos e deveres para os casos em que não é possível o controle do horário. Mas no caso de funcionários com atividades externas ou cargos de chefia, tal condição tem que estar anotada na carteira de trabalho. As empresas com mais de 10 empregados são obrigadas a ter controle de ponto, manual ou eletrônico, para segurar o descanso do trabalhador. Para uma jornada até 4 horas, não há necessidade de concessão de nenhum intervalo. Entretanto, nas jornadas acima de 4 horas e até 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos para repouso. Para o funcionário que trabalha mais de 6 horas por dia, o tempo de descanso varia entre 1 e 2 horas. Só pode ser menor se tiver autorização do Ministério do Trabalho, que vai avaliar se a empresa possui refeitório e se os empregados fazem muita hora extra. Desde 2012, as convenções coletivas de várias categorias não podem mais definir descanso inferior a 1 hora para funcionários que trabalham mais de 6 horas por dia. Os intervalos de descanso não devem ser cumpridos no início da jornada e nem no final dela. E o empregado não tem a opção de recusar essa pausa e nem o empregador de proibí-la. Caso contrário, pode pagar multa administrativa, além de pagar hora extra para o trabalhador. Se tratam de normas de ordem pública, normas indisponíveis, que portanto as partes não podem dispor da concessão desse intervalo. Bom, e para tirar nossas dúvidas, nós convidamos o advogado Gustavo Beirão, que é especialista em Direito do Trabalho, está aqui no estúdio hoje com a gente. Doutor, antes da gente começar a nossa entrevista, eu não poderia deixar de perguntar se isso no braço do senhor foi um acidente de trabalho, o que foi? De certa forma, Érica, foi uma inflamação nos tendões, por conta de digitação. A gente tem que fazer as nossas peças processuais, preparamos aula, a gente também que é professor. Mas, com fé em Deus, vai estar sarado em breve. Desejo melhoras para o senhor e a gente vai continuar aqui esclarecendo, né, em relação hoje ao descanso obrigatório. Todos os trabalhadores têm direito a algum tipo de descanso durante a jornada de trabalho? Sim, Érica. Na verdade, todos os trabalhadores, eles têm direito a esse período de descanso para aqueles que têm jornada superior a quatro horas, né? Aqueles que têm até quatro horas, a lei não prevê esse período de descanso, mas quem trabalha entre quatro e seis horas tem um período de 15 minutos, né, de descanso. E aqueles que trabalham acima de seis horas tem um período de descanso de, no mínimo, uma hora ou até duas. Sendo que, em casos de prorrogação desse período de descanso, pode ser feito através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. De alguma forma, o trabalhador pode dizer, não quero descansar, eu quero continuar trabalhando e abrir mão disso? É possível? Não, não é possível. Na verdade, os princípios informadores da Constituição e da Consolidação das Leis dos Trabalhos, ela preza pela saúde e segurança do trabalhador também no seu ambiente de trabalho. Então, elas são normas de ordem pública, portanto, esse direito é um direito indisponível. O trabalhador não pode abrir mão desse direito. No entanto, é possível, por mediante uma convenção e um acordo de trabalho e com autorização do órgão do Ministério do Trabalho, uma redução desse período de descanso. Mas somente quando está envolvido sindicatos junto com a empresa. Aquele acordo informal, vamos dizer assim, entre patrão e empregado, para, ah, eu vou reduzir minha jornada de, meu período de descanso, para sair mais cedo do trabalho. Isso é nulo de pleno direito, não é uma cláusula válida. E as empresas são obrigadas a manter um local dentro do ambiente da empresa para que esses trabalhadores descansem ou não? Porque a gente sabe que tem empresa que fica num lugar meio ermo, difícil, né? De, em distritos industriais, por exemplo. Como é que funciona o descanso para esses servidores? Eles ficam dentro da empresa? É, nesses casos, as empresas que têm uma grande estrutura, né? Elas podem disponibilizar, sim, salas de descompressão, salas de descanso, os próprios refeitórios, né? Nessas empresas que têm condição, é, inclusive, estimulado pela legislação que se faz. Só que nós sabemos que, em nossa realidade, existem empresas que não têm essa estrutura física para poder alocar os trabalhadores nesse horário de descanso. A legislação não prevê uma obrigatoriedade, mas sim, sempre que possível, até por uma questão do próprio empregador, ele ter a preservação da saúde do seu empregado preservada para que amanhã ou depois ele não sofra com acidente de trabalho, com desgaste, porque isso é prejudicial, tanto para a saúde do próprio trabalhador, quanto para o empregador, porque ele vai ter que se afastar do trabalho, enfim. Como é que fica a situação de acidente de trabalho ou de qualquer, por exemplo, um assalto que essa pessoa sofra durante esse período que ela sai da empresa? Como é que fica em relação a isso? Se ele sofreu um acidente e ele ainda está sob responsabilidade da empresa, ainda é considerado um acidente de trabalho nesse período de descanso? Essa é uma questão muito importante, Erika. Na verdade, a lei que trata do acidente de trabalho, a Lei 8.213, né? Que é a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social, nos seus artigos 19 e 20, ela caracteriza o que é o acidente de trabalho e o que é equiparado. A partir do momento que o trabalhador sai da sua casa em direção ao trabalho e quando ele retorna do trabalho em direção à sua casa, caso ele seja assaltado ou ocorra algum acidente, é considerado acidente de trabalho do tipo acidente de trajeto. Então, ele ainda está sob a responsabilidade da empresa, esse evento será caracterizado como um acidente de trabalho e, como tal, caberá, por parte do empregado, todas as ações indenizatórias que são cabíveis nessa situação. Está ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Gustavo Beirão, que hoje conversa com a gente a respeito das questões trabalhistas envolvidas aí no concessão de intervalos para os trabalhadores. A gente já falou de quem tem que tirar os horários, o senhor já disse a partir de que momento esse trabalhador tem e é obrigado a tirar esse intervalo e quais as punições para o empregador que não cumprir. Nesse caso, Erika, a CLT prevê uma multa, um valor que tem que ser pago pelo empregador no valor de pelo menos 50% sobre a hora normal de trabalho daquele trabalhador naquele período em que ele foi suprimido, esse direito de tirar o horário de descanso. E é difícil fazer a prova disso? O trabalhador, por exemplo, foi obrigado pelo patrão a não cumprir o descanso dele. Como é que ele faz para fazer a prova? Normalmente, por meio de testemunhas, ou então, às vezes, por conta do registro de ponto. E, de repente, se ele trabalha com aquele ponto eletrônico, se ele não deu a baixa do ponto eletrônico, existe um arcabouço probatório aí que a gente pode, em cada caso específico, analisar para que a gente possa comprovar essa supressão do horário de descanso. E outras questões trabalhistas aí envolvidas também, que muita gente tem dúvida, né? A hora extra tem que ser paga no mesmo mês que o trabalhador faz? Pois é. A CLT, ela determina que o pagamento do salário do trabalhador seja feito até o quinto dia útil do mês subsequente. E as verbas de hora extra, ela integra a remuneração do trabalhador. Portanto, a obrigatoriedade é de serem pagas até o quinto dia útil do mês subsequente com as demais verbas remuneratórias. Atestado médico. Tem um número, limite de atestado médico que o trabalhador pode apresentar na empresa por mês, por exemplo? E a empresa pode exigir uma homologação desse atestado? Não existe, né? Como a gente sabe, ninguém fica doente porque quer. Então, se a pessoa durante o mês teve vários afastamentos por motivo de saúde devidamente justificado, a empresa não pode se opor. E a homologação é necessária porque esses períodos de afastamento por licença-saúde são faltas justificadas. Então, é necessário que a empresa homologue esses afastamentos para que não haja o desconto dos dias que ficou em licença médica o trabalhador. No caso de uma licença médica que supere aos 15 dias, entrar no INSS, como as pessoas dizem, né? Como é feito o pagamento do salário? A empresa é obrigada a arcar com os primeiros 15 dias de afastamento do empregado e a partir do 16º dia é obrigação do INSS. Então, se o atestado médico for superior aos 15 dias, às vezes a empresa já tem convênios com o próprio INSS. Caso ela não tenha o próprio trabalhador, ele vai agendar o atendimento, né? Pelos canais de atendimento remoto do INSS, será submetida a uma perícia médica e constatada, então, a incapacidade para o trabalho superior a esses 15 dias. O INSS, a partir daí, vai arcar com o pagamento do benefício, ficando a empresa responsável apenas pelos primeiros 15 dias. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Como sempre, eu conversei com o Gustavo Beirão, que é especialista em direito do trabalho, conversou com a gente a respeito dos direitos trabalhistas, entre eles, a obrigação do patrão oferecer o tempo de descanso. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Melhoras para o senhor. Muito obrigado.